Oi, tudo bom? Eu vou falar um pouquinho pra vocês hoje, como que é encontrar ou procurar emprego na sua área aqui na Austrália. É difícil? Não é que é difícil, é trabalhoso, né? É bem trabalhoso. Por quê? Porque o jeito que a gente procurava emprego no Brasil é bem diferente do jeito que a gente vai procurar emprego aqui na Austrália. E existem, assim, várias formas de você procurar emprego. Ou eu posso falar duas formas, por exemplo, que uma é você aplicando pra vaga e outra é você encontrando conexões no LinkedIn. Gente, aqui o LinkedIn é muito forte, tá? Então, assim, é muito importante que você tenha uma conta no LinkedIn. Se você quer encontrar emprego na sua área, porque você vai estar exposto, todo mundo vai te ver lá e se conectar. Conectar com umas pessoas que possam te ajudar, que é da tua área, que vão te ver, né? Que vão ver o teu perfil, né? Então, assim, mas, assim, pra muitas pessoas, esse foi o meu caso, né? Que primeiro eu tive que trabalhar o meu psicológico pra arrumar emprego na minha área. Eu tive que trabalhar a minha autoestima, porque, assim, esse processo de mudança de um país pra o outro mexe muito com a nossa autoestima. Muito mesmo, da gente se achar incapaz de fazer várias coisas. Então, assim, primeiro eu tive que resgatar a minha autoestima. Eu resgatei através de vídeos no YouTube, de afirmações, de trazer a Mara aqui pra Austrália, né? Quem era a Mara no Brasil, de me relembrar. Então, assim, foi um trabalho árduo, dolorido e que eu tive que fazer, né? Então, assim, eu não já fui direto procurando emprego na minha área, né? Então, eu também tive aquela parte que acontece, é muito interessante com muita gente, que é a negação do trabalho, do que você fazia, né? Era como se você, no meu caso, era como se eu não gostasse do trabalho que eu fazia. Porque tava acontecendo várias coisas na minha cabeça e depois eu entendi que eu gostava de trabalhar na minha área, né? Que a área que eu trabalho é bancária. Então, assim, eu sempre gostei, eu adorava o que eu fazia. Só que teve momentos que eu não queria mais saber, né? Eu quero mudar de carreira. Então, porque tem todo aquele processo de mudança na nossa mente, né? Então, assim, que é tudo novo, é tudo diferente. Então, eu tive esse processo e depois eu voltei e entendi que eu gostava da minha área. E eu, depois que eu tive todo esse processo de preparação psicológica, que eu mesma me preparei, né? De entender que eu era capaz, de entender que eu tinha os skills, que não era porque eu tinha mudado de país, que eu tinha esquecido tudo, que eu tinha perdido todo aquele meu conhecimento, né? E que eu era merecedora, sim, de um emprego melhor, de um emprego que eu gostava, de algo que eu gostava de fazer e de voltar pra minha área, né? E eu tive todo esse processo e foi dolorido, foi bem tenso. Eu pedi demissão do trabalho que eu tava, né? E eu me dei também um prazo de três meses, né? Coloquei prazo, data, tudo direitinho. Me preparei, assim, eu acordava cinco horas da manhã pra estudar como fazer um currículo. Depois, pra estudar como me preparar pra entrevista. Depois, como preparar o meu LinkedIn. Então, assim, foi bem tenso. Eu acordava cinco horas, como eu já comentei, da manhã. Ficava estudando, pesquisando, me informando e mudando o meu currículo todo o tempo. Porque, assim, cada vaga que eu vou aplicar, o meu currículo tem que estar adequado e com os skills daquela vaga. Porque o que que acontece? Tem um programa que... Que quando eu mando o meu currículo, ele vai ler e pelo menos oito de dez skills, oito tem que estar lá. No mínimo, oito, tá? Então, assim, eu tenho que colocar as palavras-chave no meu currículo que o sistema vai ler, o robô, pra depois passar pra pessoa, pro recrutador. O recrutador vai pegar o negócio mais limpo, né? Então, assim, primeiro o currículo tem que estar chave, tem que estar bom, tem que estar certeiro o seu currículo, né? Então, assim, isso leva tempo pra aprender e dá trabalho. Dá trabalho, viu? Mas, assim, a recompensa é... É sem palavras, é sem tamanho, né? De você sentir aquela coisa de eu consegui, eu tô trabalhando na minha área. Pra mim, foi algo assim que... Que às vezes eu não tenho nem palavras, sabe? Só você mesmo fazendo pra saber, né? Se é um sentimento, assim, de muita gratidão, de satisfação por você ter atingido, né? Eu vou começar... Eu vou falar um pouquinho mais sobre o assunto no outro vídeo e descrever algumas coisas. Porque eu acho que quando o vídeo fica muito longo, não fica tão legal. Às vezes a pessoa não tem tempo de assistir um vídeo longo. Então, ela começa a assistir e depois ela para e termina de assistir. Eu vou continuar falando sobre isso no próximo vídeo.